Foi no cruzamento das ruas Iguaçu e Tocantins, no centro de Pato Branco. Uma equipe do SAMU foi acionada para prestar os primeiros socorros a uma pedestre que atravessava a rua quando foi atingida por um automóvel. A mulher que sofreu ferimentos foi encaminhada à unidade de pronto atendimento da cidade.